Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog de reforma. Tá acabando, juro que tá acabando. Ontem a gente já cortou a madeira que tinha aqui na janela, que vocês tinham visto, né? Então, ó, cortou as três. Aqui. Aí a gente tem agora que mudar esse cano de lugar. Esse é o cano de água quente e de água fria, que vai direto pra pia. Então aqui embaixo, ó, não sei se vocês vão ter luz suficiente pra conseguir enxergar, mas vai direto pra pia. E aí a gente vai... O que a gente vai fazer? A televisão tá muito alta, peraí. A Melanie tá ali assistindo no cercadinho. Tive que recuperar o cercadinho, porque enquanto a gente tá nesse negócio de obra, eu acho mais seguro ela ficar ali dentro. Porque sempre tá caindo alguma coisa no chão, sabe? E eu tenho medo dela pegar e colocar na boca. Cadê? Eu comprei o outro. Ela... Chegou uma fase, assim, da vida dela que ela odiava ficar dentro desse cercadinho. Mas agora ela não liga mais, ela fica de boa. De vez em quando ela reclama, mas... Tá ficando ali de boa. Aí, o que que eu fiz? Ontem eu coloquei já essa parte aqui da moldura da janela. A gente comprou a madeira, cortou. E aí eu coloquei essa parte. Não tá exatamente do jeito que eu queria, por quê? Porque a madeira nem sempre ela é retinha, né? Do jeito que a gente quer. E aí meio que deu um... Um espaço entre uma madeira e outra. Ó, tá vendo? Tipo, ali deu certinho. Essa aqui deu certinho. A gente ainda vai pintar, porque, tá vendo? Tá bem suja. Só que aqui do lado, tá vendo? Ficou um espacinho aqui. Olha a minha unha, a situação. Ficou um espacinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um silicone branco aqui no meio. Pra ficar, tipo, tudo preenchido. E aí depois a gente vai pintar por cima de branco. Então, acho que vai ficar ok. Aí vem até aqui. Aí aqui a gente vai ter a bancada, que a gente ainda não comprou. Ainda não achei a madeira que eu quero. E aí eu vou terminar de fazer essa moldura no resto da janela. Só que não dava pra fazer nem em cima e nem na lateral, porque a gente tem que trocar os canos. Então esses canos, eles vão passar pra lá, pra cá. E aí vão continuar aqui embaixo. E vai entrar pra... Pra pia. E do lado de cá, eu coloquei a moldura aqui. Coloquei do outro lado. Aquela foi a primeira que eu coloquei. E aí eu ainda preciso colocar em cima. Tem que terminar, né? Mas eu queria testar pra ver se essa cola ia colar mesmo. E colou. Ela é um pouquinho chata de mexer. Tá uma bagunça aqui, gente. Porque ainda não tem o lugar certo pra colocar as coisas. Ela é meio difícil de mexer. Eu achei que ia ser mais fácil. Ela é meio durinha assim, sabe? Então, você vai apertando essa pistolinha aqui. E aí ele vai apertando aqui dentro e a cola vai saindo. Mas tá funcionando. Ela demora um pouquinho pra secar também. Eu tenho que ficar segurando. Mas tá indo bem. E a gente alugou isso daqui, que é um cortador. Pra cortar os backsplash. As pastilhas, né? Que a gente vai colocar na parede. Esse aqui é o molhado. Eu não sei como funciona ainda. A gente vai ter que ver um tutorial aí na internet. Pra ver como que funciona esse negócio. Porque eu não faço a menor ideia. A gente tem que colocar água aqui embaixo. Sei lá. Sei lá. Eu vou descobrir. Porque a gente alugou por 24 horas. Acho que pagou 30 dólares. Então, a gente tem que devolver hoje à noite. Eu tenho que cortar todos os backsplashes hoje. O que significa que eu tenho muito trabalho para fazer. Ontem, quem cortou as madeiras foi o Steve. Porque a máquina... Hum... Essa máquina aqui, ó. Ela tem um impacto muito grande, né? Eu nem tentei. Falei. Dessa vez, não vou poder te ajudar. Você vai ter que fazer sozinho. Porque eu não posso com impacto, né? Porque eu tô grávida. Então, não pode. Eu sei os limites, tá? Vocês acham que eu carrego muito peso e tal. Mas eu sempre carreguei peso. Então, assim, foi como o médico falou. Você tem que diminuir, né? Mas se é algo que você tá acostumada a fazer a vida inteira. Então, não corre tanto risco. O problema é quando você não faz. Por exemplo, a pessoa não faz exercício físico nenhum. E aí, quando engravida, quer fazer exercício. Não pode. Você tem que começar aos pouquinhos, entendeu? Agora, se você já é uma pessoa que faz exercício físico. E quando engravida, quer continuar fazendo. Aí, tudo bem. Desde que não tenha muito impacto. Desde que não carregue muito peso. Então, eu... Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que vocês ficam preocupadas. Mas, tá tudo bem. Hum... Eu não carrego tanto peso quanto vocês acham que eu carrego. As coisas que eu carrego são mais levinhas. E o que é muito pesado, o Steve carrega pra mim. E eu não consigo, gente, ficar parada, sabe? Não consigo ficar esperando. Tipo, ele trabalha até às cinco. Ele tá trabalhando de casa, mas ele... Né? Não dá pra ele ficar saindo toda hora lá do escritório. E ficar me ajudando nas coisas. Então, eu não sei esperar. Eu quero fazer as coisas. Aí, eu faço. Tudo na medida do possível. Com segurança. Mas, eu faço. Porque eu não sei esperar, não. Mas... Bom, é isso. Isso aqui a gente não vai precisar mais. Então, a gente já vai devolver. Foi a nossa corretora que emprestou. Aí, a gente teve que comprar essa maior. Porque a lâmina que ela tinha emprestado pra gente era, tipo, metade do tamanho. Não era grande o suficiente. Pra cortar aquela madeira ali. Aí, ontem, a gente foi no Home Depot à noite. A gente comprou essa maior, que é própria pra madeira. Aquela tinha dado também era pra metal, se não me engano. E aí, os dentinhos são diferentes, sabe? Aí, foi isso. Steve tava com medo de cortar esse negócio. Faz um barulho tão alto. Mas, deu tudo certo. Agora, eu vou começar a marcar os backsplashes. Pra eu poder cortar. Vou assistir um tutorial antes do YouTube, pra ver como funciona aquela máquina. E aí, eu vou começar a cortar. Ai, vamos lá. Tem tanto sol batendo, que eu não tô nem conseguindo enxergar a câmera. Coloquei esse óculos aqui. Porque eu não tenho óculos de proteção. Então, vai ser esse aqui mesmo. Já coloquei água aqui na máquina. Liguei na tomada. O que é um pouco assustador. Porque eletricidade e água, né? Não combina muito bem. E agora, eu vou começar. Morning. Esse aqui faz um barulho tão alto. A moça achou que eu tava falando com ela. Tô com um pouco de merda. Tô com um pouco de merda. Mãe, para de me assustar. Tô com desculpa. Eu me assustei. Eu me assustei que eu não saí até que isso foi parado. Tô com um pouco de merda. Tô com um pouco de merda. Eu te amo muito. Por favor, se preocupe. Eu não quero que você perca o dedo ou a mão. Ou algo assim, tá bom? Eu te amo muito. Be very safe, tá bom? Minha mão tá bem longe, amor. Be very safe. Ok. Para de me assustar. Consegui! Consegui! Os interruptores e a tomada. Aqui foi meu primeiro corte. Então vocês podem perceber que eu cortei um pedacinho aqui da lateral, mas não vai aparecer porque o interruptor ele vem até um pouquinho mais pra frente assim, ó. Mas tá bom. Para um primeiro corte tá ótimo. E aí saiu esse pedacinho aqui, ó. Que depois eu posso usar. Porque tem uns lugares que eu vou precisar de uns recortes menores. Aí a gente vai usando os retalhos. Tô aqui trocando o interruptor. Eu comprei um novo, mais bonitinho. Branquinho, novinho. Pelo amor de Deus, hein, gente. Para fazer isso tem que desligar a energia. Não vão querer trocar o interruptor com a energia ligada. Que vocês vão levar um choque bonito. Cacilde! Fica aí dentro. Ai, coloca os fiozinhos aqui dentro. Vocês não estão conseguindo ver direito, né? Coloca o fio aqui. Quando o fio não quer entrar. Solta! Chegou a hora da verdade! Vamos ver se essa bodega vai dar certo ou não, hein? Isso aqui não é o... A ferramenta... Ideal, não. Mas é o que eu tenho no momento. Falta da minha bancada. Falta da minha bancada. Vamos lá. É mais difícil do que imaginar. Gente, tem duas horas que eu tô aqui e eu consegui fazer esse pedacinho. Só. Por quê? Você passa massa, aí você acha que é só passar massa, assim, lindamente na parede, pegar e colocar o negócio. Não! Você passa massa, aí a massa vai caindo, assim, na bancada branca. Aí dá um certo desespero. Mas sai. Só passar a esponjinha que sai. Aí você vem e cola o negócio, o negócio não cola direito, entendeu? Tipo, ele fica soltando. Ah! Aí eu bato com o martelo, aquele martelo de borracha. Esse aqui. Aí eu vou batendo devagarzinho, assim, pra ele ir assentando na parede, sabe? Ficando. Ih, tem que cortar muito. Ó, essa parte aqui, não teve nenhuma peça, assim, que eu coloquei inteira. Eu tive que cortar todas. Então, por isso que eu demorei tanto. Agora, essa parte aqui, é só cortar a telinha do backsplash. Então, essa parte aqui, eu acho que vai ser mais fácil. Aí ali tem outra tomada, então eu vou ter que cortar de novo. Lá tem outra. Lá tem outra. Lá tem outra. Aqui tem duas. Ai, senhor. Eu pensei, eu vou cortar tudo e depois eu só vou colocando. Mas não tem como, porque não tem... Você só sabe onde você vai cortar. Jesus. Você só sabe onde você vai cortar quando você coloca, assim, certinho, sabe? Tipo, não tem como você cortar tudo antes. Eu não sei se eu já tenho muita experiência, sabe, pra fazer isso. Mas, assim, é a primeira vez na vida que eu estou colocando isso na parede. Então, eu não vou correr o risco de cortar antes pra... Não fazer coisa errada. Vou continuar aqui na minha luta. Sim, eu estou usando uma espátula de cozinha pra colocar cimento na parede. Era o que tinha. Então, vai isso mesmo. Não sei nem como que eu estou em pé ainda. Minhas costas... Nossa, estão me matando. Mas, tá indo. Olha. Só falta aquela parte. Porque é o lado de lá, o Steve fez. Esse lado, o Steve que fez, tá sujo ainda. Então, eu tenho que passar a bochinha pra limpar. E falta aquela partezinha ali. Aí, falta essa parte. E aqui, tudo eu já fiz. Só que ele tem que devolver a... Olha onde a Joy tá. Ele tem que devolver a máquina que corta. Então, eu já cortei tudo. Deixei tudo cortadinho aqui. Só pra eu terminar de colocar. São 11h35 da noite. A gente acabou a primeira parte agora. Digo a primeira parte porque a gente colocou na parede, né? Mas a gente ainda não passou o revestimento por cima. Ai, nossa. Deu trabalho, viu? Deu trabalho. Não ficou perfeito. Mas ficou bom o suficiente. Pra quem nunca fez. Eu acho que ficou ótimo. Steve que tá meio assim... Ai, não gostei. Podia ter ficado melhor. Mas, na minha opinião, está ótimo. A pedra mudou um pouco de cor. Eu acho que é porque ela tá molhada. Porque ela suga a água da massa corrida. Do cimento. Sei lá o que que é isso. Então, eu acho que amanhã ela vai começar a voltar a ser da cor que ela é. Essa parte aqui já tá bem... Bem da corzinha que ela era mesmo. Porque ela é mais branca, cinza. Tem umas partes que ela tá meio marrom. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Tá bem branco e cinza. Aí... Desse lado aqui... Até que tá... É. Até que tá branco e cinza. Mas aqui tem umas que tão meio... Tá vendo? Marronzinho. Beige. Tá cheio de coisa aqui em cima que eu tava limpando. Eu limpei a bancada todinha. Isso aqui, gente, estava... Pura massa corrida. A bancada em toda... Toda cinza. O chão também tava imundo. Aí eu já limpei tudo. Ó. A bancada tá limpinha. Esse lado aqui foi o que eu fiz. Sozinho. Eu cortei. Os negocinhos ali. Mas ele que fez esse lado. Então tá vendo que essa do meio... Ela tá mais... Marrom. E essas tão mais... Brancas e cinza. Sei lá. Pode ser... A tonalidade da pedra também que muda um pouco, né? Mas... Eu espero que ela volte ao tom normal. E aqui... Teve uns lugares que não ficou tão bom. Tá vendo que aqui tem... Um espacinho maior entre uma pedra e outra. Ali também. Mas... Acho que olhando assim no geral... Tá ótimo. Eu já tô... Mega cansada. Porque eu estou fazendo isso há 13 horas. Desde as 10 da manhã... Que eu tô... Trabalhando nessa cozinha. Com esses negócios. Então... Eu cheguei... No meu limite. Meus pés estão doendo. Eu não parei um segundo, gente. Desde a hora que eu comecei. Eu tô aqui na luta. Pra acabar esse negócio hoje. E... Não deu pra acabar totalmente hoje, né? Porque ainda falta passar o rejunte. Mas... Amanhã eu termino. Se Deus quiser. E a janela a gente não mexeu hoje. Não fiz nada na janela. Que a gente tem que mexer nos canos de água. Pra eu poder continuar. E eu não quis fazer isso hoje. Nem tive tempo, né? Na verdade. Mas aí... Continuo amanhã. Eu vou continuar esse vlog amanhã. Porque eu não gravei muito. Porque eu queria fazer logo. Sabe? Aí não deu pra eu ficar pegando muito a câmera. Pra gravar. Então esse vlog vai ser de dois dias. E é isso. Agora eu vou tomar o meu banho. E vou dormir. Muito merecidamente. Tchau.